Olá a todos vocês, como vocês devem ter visto, eu fui sacaneado, ridicularizado, inferiorizado Todos os outros vilões do Batman são melhores do que eu Vocês acham isso justo? É uma injustiça Então, diante de tal injustiça, e também que Gotham não está podendo fazer crimes Pois o Batman ainda é implacável, é, tenho que admitir, o cara manda bem Eu tive que arrumar o jeito de ganhar um dinheiro honesto Eu vou pedir licença para os senhores, eu vou me trocar e os senhores vão ver como eu estou ganhando dinheiro hoje em dia Com licença Que delícia E aí? 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 Só que você ainda pode, pode mulher maravilha!